Bom dia! Fala bom dia, meu amor! Hoje é aniversário do papai, né, Anjo? Deixei na sombra. E a gente tá indo buscar um café da manhã bem especial pra ele. Primeiro eu vou passar ali no mercado pra comprar uma fruta pro Miguel comer de café da manhã. E já vamos na padaria comprar umas coisinhas pro nosso café da manhã e ver se tem um bolinho pra gente já cantar um parabéns pro papai. Gente, comprei algumas coisinhas aqui. E eu só não achei o bolo. O bolo tinha muito grande e talvez ia estragar porque a gente tá indo embora hoje. Então, comprei uma tortinha pequenininha mesmo. E aí eu não tenho vela. Eu ia no ano 99 ali na frente comprar, mas a fome tá matando. E ele também tá com fome, ele acordou mais cedo. Então vamos lá. Vou chegar, vou falar pra ele ir pro quarto pra não poder arrumar a mesa. E aí E aí Gente, ficou tudo bem simplesinho. Mas é porque a gente não tá em casa. E eu dei uma improvisada aqui. Eu acho que ficou bonitinho pra ele, assim. Foi feito com todo amor. Vem, menino. Só tinha um bolo grande. Não tem bolo, Dani. Comi tudo. Oi, meu amor. Mamãe pega. Vocês aí do outro lado morram de fome, passam e comem. Vamos pra praia, cara? Vamos. Passou o protetor solar? O que a gente vai fazer hoje? Aniversário do papai? O que você vai fazer, amor, pela primeira vez? Eu vou ver se tem stand-up pra alugar. Stand-up? Você não queria caiaque? Não, não tem caiaque. O Miguel tá me estranhando de óculos. Ele tá achando que dói os... Os arudos. Olha o papai. Ai, ele ficou com vergonha. E aí a gente vai procurar um lugar pra alugar ou stand-up ou... Stand-up? Que fala? Stand-up. Ou caiaque. Mas a gente nunca viu caiaque aqui na praia que a gente tá. E aí nós estamos indo pra praia agora. Esperamos o Miguel tirar o cochilinho dele. Tô levando fruta, água. Né, meu anjo? E, gente, o Miguel tá amando a praia agora, né, amor? Agora? Não, né? Gente, não deu 5 minutos que a gente ficou lá na praia e, tipo... Tava um vento gelado lá. E o Miguel começou já a ficar com a boca roxa e a gente já enrolou ele na toalha e já veio pra cá. Agora ele tá tomando um banho quente porque eu fiquei com medo dessa criança ficar doente. E aí a gente vai dar só uma voltinha com ele porque tá sol, mas tá ventando. Olha ali como o Miguel já não caga mais no carrinho direito. Olha isso. Olha lá. Se levanta. E aí, papai? Quase fui atropelada. Gente, ele adora andar. Adora ver coisas diferentes. Até, Miguel. Faltou um bonezinho. Viemos num restaurante comer aqui, né, amor? Eu ia falar pra eles cantar parabéns, mas quem disse que ele deixou? Eu queria a pizza com uma velhinha em cima. Não, uma velhinha em cima. Uma velhinha, sim. E o Miguel tá aqui, ó. Tem espaço pra criança aqui, ó. Essa máquina acho que faz uns 50 anos que ninguém viu. Meu Miguel! Bibi! Que bonitinho! É legal, hein? É legal, hein? É legal, hein? Põe a mãozinha aqui, filho. Aqui! Miguel! Eeeeee! 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 Eee! Eeeee! Eeeeee! Ele seria o melhor pai do mundo e hoje eu tenho muito, muito, muito orgulho dele E eu sou muito grata a Deus por ter sido ele, o pai dos meus filhos E eu sou muito grata a Deus Bom dia amor, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dizer o quanto você é especial para mim O quanto passar mais um ano da sua vida significa para mim Porque você é a pessoa mais importante que eu tenho na vida E eu quero dizer que eu quero passar muitos e muitos e muitos e muitos anos da sua vida ao seu lado Eu quero ter mais... Eu quero construir uma família enorme com você Você é o homem que eu pedi a Deus, você sabe disso E eu só tenho a dizer que você é um anjo na minha vida É uma pessoa que Deus me mandou mesmo Porque eu não seria nada sem você, eu não estaria aqui sem você Você sabe de tudo isso E por mais que aconteçam tantas coisas na nossa vida A gente sempre está conseguindo realizar todos os nossos sonhos, graças a Deus E o que resta para a gente é sonhar Sonhar muito E o que mais importa para mim é que os meus sonhos são os seus sonhos E a gente vai crescendo junto, a gente vai mudando junto E cada ano que passa você se torna um homem mais maravilhoso, mais incrível E eu só quero te desejar parabéns Que todos os nossos sonhos se realizem E que Deus sempre esteja na nossa vida, sempre presente E eu quero te dizer que eu te amo muito, 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 tá bom? Não vale, tá? Você sabe que eu sou chorão Nem meu amor Melhor presente da minha vida Dá parabéns para o pai Fala, eu estou comendo, me deixa em paz Primeiro aniversário para o papai? É o primeiro? É o primeiro?